Uma mulher ficou ferida depois de perder o controle da direção do carro e capotar na AMG 329, na cidade de Caratinga. Olha como ficou o carro! Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada para o atendimento. Quando os militares chegaram no local, a condutora foi encontrada fora do veículo, conseguiu sair, né? Ela foi conduzida pelos bombeiros ao hospital Nossa Senhora. Na verdade, ela foi socorrida, né? Não é conduzida, né? Ela foi socorrida pelos bombeiros ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. E as causas e circunstâncias do acidente continuam sendo investigadas, né? Olha que tristeza! Acho que deu uma trégua a questão das chuvas na nossa região. Mas pela placa ali, ó, treva a 100 metros. Não é na região de trevo, tem que tomar muito cuidado, né? Redução de velocidade, ter atenção que as nossas pistas estão esburacadas, né? Esburacadas. E muita água, né? Tem lugar que tá chovendo, tem lugar que não tá. Tem que olhar pneu de carro, controle de direção, tomar cuidado na hora que chumei de direção, evitar usar o celular. Revisão do carro, né? Freio, suspensão, estado do motorista, né? Amanhã eu vou viajar, amanhã de madrugada. Opa, então eu preciso dormir. Dormir bem. Vai de qualquer maneira. Não tô dizendo que é esse caso, não. Tô falando de forma geral, né? Aí nós tô falando de alguém que perdeu o controle da direção. O carro capotou, ficou dessa forma. Bombeiro chegou lá. Socorreu. Transportou a mulher até o hospital. Onde espera-se que esteja tudo bem com ela, né? E que seja só um susto. E a torcida pra que o carro tenha seguro, né? E fique só nisso. É.